Bom, então como vocês podem ver, vai ser uma corrida entre esses dois Runners aí, o Curly e o Snake, vai ser no Major Glitches, isso basicamente significa que você não vai poder fazer o glitch principal do jogo, que é o Zipping, e o Zipping é basicamente quando você abusa o sistema de Rewind do jogo para basicamente ignorar qualquer colisão e você pode basicamente teleportar para qualquer lugar, então é um glitch bem quebrado do jogo, e também tem, eles não vão usar o de primeira pessoa, o glitch de primeira pessoa, que é bem quebrado também, você pode fazer várias coisas como caminhar no ar, levar objetos onde você não deveria, então esses dois são os mais principais que eles não vão estar utilizando, mas mesmo assim a Run ainda é bem interessante, Quase começando aí Ok, eu acho que estamos bem agora Ok, então é isso, vocês podem nos contar quando vocês estão prontos Ok, eu vou ir e nos contar Vai ser 5, 4, 3, 2, 1, go Oh, obrigado por os snakes É, o tempo já começou quando eles ganharam o controle, né Essa primeira parte do jogo é bem básica, você só vai se movimentar sem nenhum skip específico Mas, daqui uns 3 minutos, eu acho, vai ter um skip bem grande que, dependendo de quem conseguir primeiro, acho que vai estar uma liderança bem grande Vocês podem ver que o Curly está rolando para se movimentar, essa é a maneira mais rápida de se movimentar para distâncias curtas As distâncias mais longas, eles vão optar por correr mesmo Ou então fazer uma Wall Run, para caminhar pela parede, assim E no começo eles ainda não tem a daga do tempo, né Que é um dos elementos principais desse jogo, você pode voltar no tempo, parar o tempo, etc É verdade, né, o tempo nem começou Porque eles só vão ignorar esses inimigos Ele está na liderança ainda, mas Como eu falei, tem um skip bem grande na frente, que é um pouco complicado, então vamos ver quem vai conseguir primeiro Obrigado Aqui ele vai fazer essa wall run e mudar a câmera para aquela visão panorâmica. Isso é para pular uma câmera lenta que tem ali, se você mudar de câmera ela pula direto, então nem precisa assistir. Vai ter uma visão da daga do tempo que a gente vai ter que pegar agora e normalmente você vai passar por uma área bem complicada, já são uns dois minutos só de plataforma, mas aqui tem um skip que salva muito tempo e você vai fazer uma wall run bem precisa e pular direto para a área onde está a daga. Então vai salvar uns dois minutos aqui, se ele conseguir de primeira. Vamos ver. Nossa, eu já consegui. É mais difícil do que parece na verdade, mas maratona sim, meio complicado de pegar. Snake não conseguiu de primeira, mas... Eita. Agora foi. Perdeu algum tempinho aí né. Agora o Curly vai se aproximar da primeira luta do jogo. E aqui ele vai, principalmente, ele vai escolher entre dois ataques para terminar essa luta. Tem um que você pula por cima do inimigo, dá uma espadada e enfia a daga nele. É um jeito bem rápido de matar. E aí ele também pode optar por fazer um torpedo, que se ele estiver perto de uma parede, ele se joga em cima do inimigo e derruba ele direto. Aí já pode dar uma daga né. Uma luta bem simples também. Snake já está chegando nela né. É que ele está pulando a câmera lenta de novo, como vocês viram ali. O Snake mudou a câmera quando apareceu a câmera lenta e já pulou direto. O Snake fez o torpedo ali, como eu falei para vocês. Eu acho que ele é um pouco mais rápido do que pular em cima do inimigo, mas eu tenho muita certeza. E só vocês conseguem fazer quando estiver perto de uma parede. Então, nós precisamos de 700 dólares mais para voltar. Eu acho que eles podem fazer isso. Eu acredito em vocês, mas... Eu gosto de ficar perto daquela parede ali, porque eu gosto de fazer os torpedos. E agora como as areias do tempo foram mais soltas, o palácio está sendo todo destruído. E a gente tem a daga do tempo já. Aqui vai ter um skipzinho, que agora ele vai fazer. Ele vai pular em cima desse corrimão aí, para skipar um pouco dessa área. Ele vai encostar nessa parede e dar um pulo. E fazer uma wallrun aqui. Vai pular um... Vai salvar... Não sei quanto tempo salva, né? Mas salva uns minutinhos aí. Não um glitch, por exemplo. Não um glitch. Nós fizemos um pulo de wall, então ficamos na ponte antes e vamos pular o todo. E agora vamos pular o todo. Eu acho que eu consegui. Então, nós também vamos pular a maioria dessa área. O que vamos fazer é pular o outro lado da área. E aquele também vai fazer um skip e ele vai pular direto no chão. Então, é uma wallrun bem precisa. Mas não é muito difícil também. É só você vir aqui nesse canto e fazer a wallrun e cair nessa escada. E você não leva o dedo de queda e não morre. É que vai pular esses inimigos, né? Que para lutar eles é bem devagar. E é mais sobre esse movimento. Define o seu movimento. Ficando o seu movimento. Ficando o bom movimento. E se tornando consistente com o bom movimento. É, definitivamente, eu acho que é fácil de fazer isso. E aí, de lá, você pode fazer a categoria de fitness. Ou a categoria de fitness. Ou a categoria de fitness. Você pode fazer isso. Tem muita coisa. O Snake tá fazendo o mesmo skip aqui também. E ele conseguiu. E agora uma cutscene com a melhor personagem do jogo, né? Basicamente, tentando salvar... ... 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 E aqui tem esses caras velhos, mas a gente vai ignorar eles. Tem outro skip bem legal aqui nessa sala. Você vai... Normalmente, você tem que... ... 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 E dá um torpedo direto pro chão Aí você não leva dano de queda E já pode ir direto pro fim da sala Aqui ele vai morrer pra Acho que é pra carregar a próxima sala Não sei direito pra que é Mas a gente morre aqui Acho que é pra carregar a próxima sala E ele já vai direto pra lá Sem matar nenhum inimigo Chegando aqui vai ser a primeira Skip de cutscene do jogo Aqui vocês vão ver muito isso Que é você encosta na parede Aí pula por cima da cutscene É uma coisa que aparece muitas vezes nesse jogo E aqui tem o primeiro puzzle E vai ser Um tempinho Mas é bem simples também esse puzzle Snake também conseguiu a escape Eita Quase não conseguiu pular ali Mas ainda bem que tem como voltar do tempo E tem que pegar esses quatro tubos aqui E colocar lá em cima E colocar lá em cima numa ordem específica Mas a gente já decorou O caminho Que tem que fazer Então Essa parte aqui não precisa nem pensar Pra fazer Só vou direto Opa Opa Deixa eu só Deixa eu só terminar o puzzle aqui. Ele deu um pequeno rewind ali, mas foi para terminar essa próxima cutscene mais rápido, aí ele pode se movimentar um pouco antes. Ele pode vir aqui direto e já pular para a próxima plataforma. A gente já pegou o último aqui, acredite. Então, pode ser 11 pontos. Então, eu vou terminar com o puzzle agora e eu vou vir aqui perto do Fort Yard, que tem duas formas de conseguir isso. Uma, eu não acho que eu vou passar, mas não acho que é um aradio para falar. Então, eu vou abrir aqui. Esse é chamado Palm Tree, é só um Palm Tree que nós vamos passar. Vamos passar por cima. Aqui tem o primeiro corredor de armadilhas. Tem essas armadilhas, você tem que se desviar delas. Isso é bem simples, é só tomar cuidado naquela primeira parte ali, mas agora é bem fácil. Eu tenho um pequeno trick aqui, que ele corre direto nessa parede e pula direto ali, sem precisar caminhar naquelas partezinhas ali. E aí é um pouco mais lento. Ele já vai direto também pela parte de baixo. E ali você pode não ter percebido, mas ele pula uma cutscene também. Só caminhando através dela. Aqui ele vai fazer esse trick, que é caminhar direto naquela palmeira ali. E tem como caminhar de um pouco de longe, mesmo que não faça muito sentido, mas ele faz isso. Tem outro skip também, que é caminhar em outra palmeira e ir pulando de parede em parede. E aí você esquipa um pouco mais de tempo, mas é um pouco arriscado, né? Então eu acho que ele não quis fazer em maratona. Snake também vai fazer esse skip aqui. Ele conseguiu de primeira. É que ele já vai terminar esse corredor. E vai pro outro, que é bem simples. E depois disso vai ter outra luta, que é meio que um chefão, né? Que o pai do príncipe foi transformado num desses monstros de areia e vai ter que matar ele. O pai do príncipe é o rei, né? Nessa luta tem outro tipo de monstro, que é esse azulzinho aí. E esse azulzinho, a diferença dele é que você não tem como pular por cima dele. Então, tipo, ele te derruba se você tentar. Então ele vai ter que tentar por duas coisas. Ou ele faz um torpedo, que já derruba ele direto. Ou então tem outro jeito que é conhecido como power attack. Que você caminha duas vezes pra frente e dá esse ataque aqui, que o Curly fez, e já derruba ele direto também. Eu não sei qual é o mais rápido, mas eu acho que o torpedo é mais rápido, se você estiver próximo de uma parede. Acho que ele vai tentar congelar um aqui também, se ele fizer que nem eu faço. Porque eu gosto de congelar eles, né? Uns três. Acho que ele não vai fazer isso não. Mas eu gosto de congelar uns três. Dessa luta. Que é um pouco mais rápido também. Esse aí que já tá chegando aqui. E agora, depois que ele matar todos esses bichos, ele vai ter que matar o pai. E normalmente ele levaria muitos hits pra cair no chão. Mas o que a gente faz aqui, a gente pula por cima dele. Congela um pouco o tempo. E... Dá uma adaga nele. E aí ele já morre instantaneamente. Como o Curly vai fazer aqui. Em breve. É isso ali. Ele congelou um tempo por muito pouco tempo. Foi menos de um segundo ali. Mas naquele tempo ele já pode dar uma adaga no pai dele. E já vai... Já morre direto e acaba a luta. E aqui agora, acredite que eles vão sair do jogo quando salvar esse aqui. Aí entrar de novo. Que... Isso faz com que pule a próxima cutscene que tem. E aí ele vai quitar do jogo e abrir de novo. Isso vai pular um cutscene. E aí... Isso vai pular um cutscene. E aí... Alguns minutos. E agora ele tá com a vida decente né. Acho que ele não vai ter problemas aqui nessa parte. Ele vai dar um ataque na Pharah ali. E isso é porque... Depois dessa parte aqui, ela vai estar num timer de morrer. E a gente quer que ela morra o mais rápido possível. Que é pra carregar a próxima área ali. Então ele vai vir aqui... Ele tá num timer. E vai abrir essa porta aqui com essa alavanca. E no momento que ela abre, a Pharah vai morrer. Mas tem um checkpoint aqui. Então ele já vai direto. Ele vai voltar pra essa área aqui. E não vai ter que se preocupar com a Pharah. Desse jeito aqui. Você não precisa atacar ela né. Mas se atacar uma vez, já vai mais rápido. Porque ela morre mais rápido. Eu ensinei que não atacou ela. Então ele vai... Levar mais um tempinho pra morrer. Então a próxima parte é o Warehouse. Que tem um trick que pode ser um pouco difícil. Às vezes. Especialmente. Vamos começar a soma finalizando aалась. No. Um... Realizando a outra parte... Um... Um... Se eu regula lá. Um... 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 Agora o Cut está chegando na próxima área aqui, que é o Depósito. Essa área não é tão complicada assim, você pode descer nessas plataformas que se movem. E a gente quer evitar o máximo de mover elas, porque leva muito tempo para a Cutscene. Então a gente vai mover umas duas, eu acho, essa aqui é a primeira, e aí a Pharah vai mover outra para a gente. Agora a gente vai voltar ali para o começo de novo. Ele vai mover outra plataforma, mas essa vai ser a última já. E aqui agora ele vai fazer um trick, que ele vai vir aqui, virar para o outro lado e pular direto para essa plataforma. E aí você pode estar se perguntando, porque ele só não caminha ali. E ali, o motivo que ele pulou daquele jeito foi para não espanar os inimigos que tem aqui embaixo. Porque eles são bem irritantes e vai fazer a Pharah atacar eles e tal. E aí não é muito vantajoso ter eles aqui. Então a gente morreu ali para carregar a Pharah aqui embaixo. E já vamos direto para a próxima área. Ligando esses botões aqui. Aqui eu acho que o Curly vai tentar pular, se mover dentro dessa Cutscene aqui. Ele vai ficar bem embaixo da porta. Aí quando ela fechar, ele vai entrar de primeira pessoa. E quando ela fechar, ele vai conseguir mover na Cutscene desse jeito. Mas ele ficou preso ali e não conseguiu ir mais adiante. Mas tudo bem. Mais uma luta aqui. E esses bichos aqui. Você não consegue dar uma espada e uma adaga neles. Você não consegue pular para o cima e dar uma espada e uma adaga. Então você vai ter que derrubar eles no chão. Depois da adaga. Que é um pouco mais lento. Ele vai matar esse cara aqui de trás primeiro. Que é para evitar aquele teleporte lá para Pharah. Uma coisa que eu aprendi bem recentemente também. Eu acho que é bem legal. Mas é. Só tem esses quatro bichos aqui. E aí ele já vai terminar a luta. O Snake conseguiu também se mover na Cutscene. Eu acho que ele vai até um pouco mais adiante que o Curly. Sim. E ali ele pulou naquele corrimão. E já correu direto para essa área aqui. E ele matou os dois pássaros ali. Se você correr esse jogo. Você tem que tomar cuidado para não matar os dois de uma vez. Ou são três né. Porque tem um dentro do outro. Porque se você matar os três de uma vez. O jogo vai crachar. 100% aqui. Porque. Não sei. Ou é assim. Então você mata os três ali. E mais dois aqui que aparece. Eu espero que ele vai pular outra cutscene. Nesse zoológico. E vai rolar aqui. E andar. Ao redor da cutscene. Ele conseguiu. Um pouco complicado ali. Você. Pegar o ângulo. Acho que é bem. Bem fácil. Você pode pegar o ângulo. E daqui. Vamos lá, vamos lá para o topo de bordes, e vamos lá para o lado lateral. Snake e eu estamos muito perto do time. Nós falamos que nós somos doos a raciocínio de bordes de bordes, porque há um campo de bordes de bordes de bordes, que são postados todos os anos, e estamos postados em novembro. E no ano passado, nós somos postados de bordes de bordes de bordes de bordes, e vamos postar um ano depois, em um ano e em um ano. Aqui a gente só vai vir para essa área aqui, para esse canto, para subir essa escada aqui para Pharah, e aqui vai ter a primeira luta com os escaravelhos, que são os besouros que a gente luta. Vai ter oito deles aqui para a gente matar, e o que tem que tomar cuidado nessa luta é que se você matar um deles, e o outro estiver bem perto de matar Pharah, aí você vai se lascar, porque não vai ter como voltar no tempo, porque você vai ter acabado de matar um, então só vai ter que acertar mesmo. Ele conseguiu aqui de boa, matou até dois mil vezes ali no final. O jeito mais rápido de matar eles é com o torpedo mesmo ali, ou então com aquele ataque que eu falei para vocês, que é o power attack. você dá dois passos para frente, já ataca uma vez, e ele já cai direto. Então no caso dos escaravelhos eles já morrem de uma vez. Aqui tem esse corredor, que é um pouco complicado aqui de passar por esses espinhos, se ele conseguiu de primeira. Até pulou o ciclo aqui. O Sneak está fazendo o power attack nos escaravelhos, eu acho que também descobri que é um pouco mais rápido de fazer o power attack em todos, menos o último. porque se você não fizer, se você fizer o power attack no último, aí vai ter uma pequena cutscene do príncipe guardando a espada e perde um pouco de tempo. Eu acho que ele vai bloquear ali do pássaro, porque ele sempre ataca uma vez. Quase sempre ataca uma vez. Então é um jeito mais seguro de passar por aquela parte. E agora vai ser os banhos, que é... Acho que é a parte que mata mais runs. Na verdade eu tenho certeza que é a parte que mata mais runs nessa categoria. Porque o jogo pode crashar basicamente por conta própria. Então... Vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu gostaria de que pudéssemos pegar o Bless R&D no chat. Um dos meus favoritos, sabe? Especialmente para esse... O motivo do jogo crashar basicamente? Eu não sei. O motivo do jogo crashar eu acredito que é porque... Porque aqui basicamente você vai fazer um skip que vai pular quase toda a área. Você já vai direto para a parte de cima. Então... A Pharah vai... Não vai... Pro caminho que ela deveria ir. Então eu acredito que... O jogo crash às vezes porque... A Pharah tá num... Não sei. Tá num lugar que ela não deveria. Então ele vai fazer um... Manipzinho aqui. Que é para fazer a Pharah seguir ele quando ele estiver lá em cima. Eu acho que é um pouco de placebo também, né? Mas... É... Ele vai vir aqui e vai... Fazer aquela wall run ali. Que é um... Mais difícil do que parece. Você... Tem que correr até a última parte daquele... Daquela... Meio aqui daquela plataforma. E quando você estiver bem no finalzinho você começa a wall run. Mas... É bem mais difícil do que parece ali. Eu não sei o que aconteceu ali que a Pharah morreu. Mas agora o Snake tá... Chegando na liderança, né? Ele conseguiu de primeiro o skip dos donos. Ah, não. A Pharah morreu. Mas... Isso foi algo que eu... Honestamente, nunca tinha visto antes. A Pharah me teleportou para onde eu estava. Ele caiu. E caiu. E caiu. Mas... Você sabe. Esse é o primeiro para tudo. Especialmente durante... A Pharah. Eu sei que foi um pouco mais lento aqui, mas... Deu certo o setup dele. Nunca tinha visto aquele setup ali, mas... Funciona, né? Sim. Muito obrigado por ter assistido. Não, mas eu já vou direto pra lá, sem parar mesmo. Já faço o War 1 direto. Agora vamos ver se o Kahn vai crashar. Que é bem aqui que... Bem ali na frente que o jogo pode crashar. E ele vai esperar um pouco pra Pharah vir aqui embaixo dele. Eu acho que ele não pode. E um tipo de bala. Isso pode variar muito. Isso pode variar muito. Se você quiser... Ou... Ok. Assim que eu vejo ele, eu posso ir. Esse é um novo setup que eu vim para isso. Não é 100% consistente como eu vim para o Kahn. Mas... Eu tive muita falta de trabalho. Você pode correr contra o Kahn. Põe para a pula um pouco. E... Eu vou fazer um setup aqui que... Eu acho que ele que inventou, né? Vamos ver se funciona. Se não funcionou, o jogo vai crashar. Justo depois que eu vim. Ok. Vamos ver se funciona. E o jogo não crashou. Então... Tá de boa para o Kahn. Aí o Snake também não crashou. Não. Crashou. Ele morreu aqui então. Tem uma chance de crashar agora. 3 lucky bats. Ok. Eu vou ver o Snake. É o jogo dele crashou. Azar. Então aqui o Kahn vai chegar na próxima espada. E essa espada, a diferença dela é que ela pode quebrar paredes. Umas paredes que tipo tiver uma rachadura. Então ele vai usar isso para ir para a próxima área. Aqui ele vai direto para o chão. É... Pegando um ângulo ali com a primeira pessoa. Ele já pula direto para aquela... Pega aquela coluna. E já cai direto no chão. Sem levar nenhum dano. E ele vai para aquele canto para os inimigos não atacarem ele. E depois ele quebra a parede. E já vai direto para a próxima área. Vai pular outra cutscene aqui. Caminhando nesse... Nessa porta. E o Snake conseguiu chegar aqui na espada. Acho que ele carregou um save, né? Ele vai pular aqui também no chão. Aqui o Curly vai fazer um pulo que é um... Ah não, ele não vai fazer. Ele foi pela rota mais segura. Mas tem como você fazer um pulo ali. Direto para aquela... Para essa LED ali. E salva alguns segundinhos. E aqui tem outra luta com os cara velhos também. Então ele vai fazer o torpedo em todos. São oito. Essa parte aqui eu acho que é melhor também fazer o torpedo. Porque como é um corrido estreito... Tem muita chance de você já estar perto da parede. Então nem precisa fazer o power attack. Agora ele vai esperar a Pharah abrir as plataformas ali. Aqui em cima vai ter outra luta com... Aqueles bichos azuis de antes. E um bicho normal. Então ele vai matar três bichos. E o último ele vai congelar. Porque se você matar o último... Vai vir a próxima onda de bichos. E são muito mais que esses aqui. Então ele vai querer pular essa... Meio que... Ele vai fazer um pouco dessa luta e pular o resto. Quando ele matar esse terceiro aqui... Ele vai congelar o último... E correr direto para a próxima área. Vou quebrar essa parede aqui. Tenho certeza que a Pharah tá seguindo a gente. As vezes ela fica presa ali. E aqui ele fez um pulo, né? Que vai... Fazer a cutscene bugar um pouco, mas... Vai ser interessante aí. Fazer meio que vai... Pra fora da cutscene, né? É só uma maneira de chegar a esse inimigo um pouco mais rápido. Eu amo essa câmera. Eu não. Ok, então... O que estamos fazendo aqui... Estamos evitando a luta novamente. Nós gostamos de passar um monte de luta. Então, vamos passar um monte de luta. Então, vamos passar um monte de luta. E deixando a Pharah atrás. Agora, Pharah tá tendo um corpo. O que não é bom. Um... Um... Vai pular essa luta aqui também. Que é um pouco longa. Então, já vai direto ali pra cima. Torcer pra Pharah não morrer. E... Quando ele abrir essa porta. E ir pro outro lado. Ele não tem mais se preocupar com a Pharah morrer. Agora, ele vai vir aqui nesse canto. E normalmente você tinha que ir pro outro canto. E fazer uma série de plataformas. Pra conseguir passar por aqui. Mas aqui ele já vai... Veio que esse... Undoim aqui. E correr por aquela partezinha ali. E já pular direto pra esse lugar aqui. Ele vai... Ativar outra escada aqui pra Pharah subir. E... Ele vai... Ativar outra escada aqui pra Pharah subir. E... Ele é agora a categoria mais popular. E... Um... Que... Porque é... Você sabe... Eu acho que é o mais fácil de correr. Em termos de... O mais importante de coisas a aprender. Mas, ir pra Pharah subir. Eu acho que pode ser o mais fácil. Porque você realmente precisa de uma grande parte. O Snake vai fazer o mesmo trick aqui. Vai... Virar nesse... Nesse... Nesse andarim. E fazer uma corrida ali. Uma wallrun. É que ele vai pular essa próxima luta também Não é necessário Já vai correr direto pelos inimigos E agora é a Corre da Ponte Essa torre é uma subida bem, bem um pouco longa Se você tá com a Pharah, aí tem algumas good scenes Então é uma parte bem... Resident Sleep Tchau 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 O Snake está chegando aqui também A Pharah seguiu os dois, as vezes ela fica presa lá atrás dos inimigos Eu já tive uma vez que ela não me seguia de jeito nenhum, ficava lá presa na ponte, sei lá o que era Então a Run morreu porque ela ficou lá Eu não quero falar sobre isso, mas eu acho que tem um número de jogadores em chat Eu acho que tem um número de jogadores em chat Eu acho que eu estou em jogo Eu acho que eu estou em jogo E agora eu já estou chegando na última parte dessa room aqui Então a Pharah subir já vai direto para a ponte Essa ponte é um pouco chata porque tem uns pássaros aqui que podem te atacar aleatoriamente E aí você vai cair e perder um pouco de tempo Então é bom evitar isso Eu acho que tudo depende do contexto Eu acho que o contexto que se torna agora em um pouco mais ruim Sim Eu gosto de correr aqui ao invés de rolar Porque parece que eles atacam com menos frequência de você correr Então já corre ao invés de rolar ali E aqui tem outro skip também Que ele vai Ao invés de fazer essa plataforma De fazer esse plataforma aqui embaixo Ele vai pular direto para aquela parte ali De pedra Com ângulo específico E cair aqui embaixo direto Ele vai cair aqui direto sem precisar fazer aquela plataforma ali do lado Só vou com um segundinho Ok Mas desde que eu estive ali É um pouco impredicável Não vou dizer que eu sou o melhor speedrunner para esse jogo Aqui o cair ele vai caminhar um pouco na cutscene aqui Você faz um all run ali e já vai direto para abaixo desse lugar Um skipzinho Aqui também tem outro skipzinho Que ele já pula direto para essa LED aqui Se precisar usar a coluna Agora essa próxima área aqui eu acho bem legal Primeiro você vai pular essa cutscene aqui na porta Do jeito normal já que vocês já conhecem Ele vem aqui Mira no arco Dá um pulo assim e pula a cutscene É que ele vai morrer intencionalmente para carregar a próxima área E depois ele vai vir aqui para esse canto Quebrar esse barril E angular aqui direito para fazer esse pulo E subir nessa parte aqui E aí ele vai escapar toda essa área aqui embaixo Porque normalmente aqui é um puzzle bem longo na verdade Então esse aqui deve salvar uns Então esse aqui deve salvar uns Não sei uns 3, 5 minutos Ele pegou uma recarigosa arisa dele ali Para ser safe E ele vai fazer um torpedo ali embaixo Que é para cancelar o dano de queda O próximo é as cavernas Essa parte aqui tem muito plataforma Se você descer ali tem uns movimentos bem específicos Mas eu não acho muito difícil não E aqui ele vai pular outro cutscene Pulando ali direto nesse tronco E aqui ele vai pular direto nesse tronco também Usando a câmera panorâmica E aqui ele vai pular direto nessa outra madeira aqui Dá um ataque nos morcegos ali Para eles não te atacarem E aqui ele vai caminhar um pouco nesse tronco Para pular direto ali naquela outra plataforma E essa é o fim dessa parte E essa é o fim dessa parte Não vamos tentar encontrarンão . Você pode fazer isso? A gente vai fazer isso . Aqui é necessário . A gente vai querer . . . We're gonna go on again . . . Oh ! Eita't killin' it . . Ok, I know a Elixir . O Elixir conseguiu também . . . We'll chegar aqui . . . . O Elixir . . O Elixir . . . o Elixir A parte é bem básica, que é só um movimento casual mesmo e aqui ele vai fazer um skipzinho salva uns 2 segundos ele vai correr direto aqui nessa parede e pular ali naquela estalactite um pouco mais difícil que parece mas não é muito difícil não ok, nós temos alguns batos, nós não queremos perder não deixe-me sozinho não posso esperar para vocês ver os batos de YOLO no final do jogo muito nervoso se você for atingir por esses batos, você poderia morrer 100%? acho que é só terminar o jogo né não tem bem muito o que fazer e agora ele está no poço que é a próxima área essa área tem umas cordas que você pode pular você tem que pular de uma para a outra mas isso é bem lento então a gente vai querer pular o quanto mais querer skipar o quanto possível dessas cordas e ele vai pular de um jeito específico nessa LED isso vai fazer com que ele caminhe assim normalmente então ele vai vir aqui e depois de estupar esse ângulo e fazer uma run ali e já vai direto para a próxima LED e ele vai ter um segundo daraufo alguns segundinhos ali e já pode ir direto para para a área das traps e ai e ai E aí que está fazendo a mesma stretch, easy, esse drop é um pouco difícil porque é complicado você ter o timing correto, mas o Curly conseguiu em 1ª, agora ele já vai sair do poço, essa é a última corda e já vai subir direto para a próxima área que é o trem. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, eu percebi ali que o Snake está com pouca vida, então acho que para a próxima luta ele vai recuperar um pouco ali, né? Vamos ver se ele vai, porque essa próxima área aqui vai ter uma luta um pouco grande, são 4 ondas e você não pode pular nenhuma delas. Acho que é a luta mais longa até do Baron. Nessa luta vai ter um skip, um pequeno skip que ele vai, quando estiver na última onda, ele vai matar todos os bichos. Vai para um estátua que você tem que mover para desbloquear o caminho para a Farrah, ele vai matar todos os bichos, menos um, vai mover a estátua e depois matar o último. E se ele estiver na posição correta, isso vai fazer com que a Farrah já avance direto para a próxima área. E isso salva uns 10 segundos, talvez uns 20 segundos, que você não vai precisar esperar que a Farrah entre no buraco. Eu acho que esses bichos com corrente, eu acho que é a primeira vez que a gente luta eles, eles são que nem aqueles bichos grandões lá do zoológico. Não, na verdade eu me equivoquei, é essa personagem feminina aqui que é a mesma coisa. Então você vai ter que, você não consegue pular e dar a daga direto nele. Então o que a gente faz é, a gente pula por cima e derruba ela no chão, ou então dar um torpedo direto nela, desse jeito que o Curly fez agora. Ou do terceiro jeito, ou do terceiro jeito é, que nem a gente fez com o pai lá, você pula por cima, dá uma espada, para o tempo um pouco, e depois dá uma daga nela. Esse é o jeito mais rápido, eu acho, de matar esse e o torpedo. Eu acho que ele, eu acho que o Curly não fez ainda esse, desse método. Não vi se o Snake fez. Mas é um dos jeitos que você pode matar essa, essa mulher aí. Agora o Curly tá na terceira onda, eu acredito. Quando ele estiver na quarta, ele vai ir para aquele canto ali na frente, onde tem aquela estátua, ele vai mover ela e matar o último inimigo. Aí ele já tá na quarta onda. Então ele vai congelar esse inimigo aí, se ela cooperar. Ele vai dar um torpedo, ele vai congelar ela, depois mover essa estátua e matar ela. E como ele tava na posição correta, a Pharah já vai direto ali, para aquele buraco. E quando ele quitar do jogo, ela já vai direto para lá e a porta vai abrir imediatamente. É, dejeita aí. E essa próxima área é a biblioteca. Que é um pouco complicada. Mas tem vários skips que a gente pode fazer. Então primeiro ele vai ter que, como antes, né, ele vai ter que matar todos os inimigos aqui, menos um. Para não carregar a próxima onda. Então você, cinco inimigos aqui que ele vai ter que matar e deixar o último. E aí depois ele vai prosseguir, né, normalmente. E aí depois ele vai prosseguir, né, normalmente. Então ele vai matar 5 e esse último aqui, ele vai dar um torpedo para ele cair no chão E não irritar ele quando ele for fazer esse puzzle aqui Ele vai mover alguns espelhos e depois ele vai subir para a próxima área ali em cima E aí E aí Eu amo o botão. Só quero dizer que estou surpreso de que eu não sou um jogador tão formado. Eu não sei se eu comecei a jogar assim. Eu vou jogar assim. E aqui ele vai ter um skipzinho. E o Curly vai chegar naquela prateleira ali e fazer um Auron direto. E se o skipa, salva algum tempo. Eu não sei exatamente quanto é porque faz tempo que eu não jogo esse jogo. Casualmente. Aqui em cima ele vai morrer intencionalmente. E isso serve para fazer com que o inimigo não siga ele aqui para cima. Porque isso perderia um pouco de tempo. Que o imóvel se espelha uma vez. Quem dera a Jesus, hein? Eu perderia tempo nunca. Aqui o Curly vai fazer um torpedo bem preciso. Para cair em cima dessa corda aqui. Ele torpei um... Eita! É, isso pode acontecer. A Fire pode morrer eleitoralmente ali. Se matar. Então ele teve um RNG um pouco ruim ali. E fazer um torpedo. E o que isso faz é nos derrubar para essa pequena ropa. Que pegamos antes. Totalmente passando um monte de plataformas. Então estamos passando a maioria das plataformas. Nesta área. Veio que está fazendo um torpedo diferente aqui. Nunca vi esse setup. Mas aparentemente funciona. Então... É isso, né? Tudo bem. Fale. Obrigado por ter sido muito bom. Todas as notificações. Toda a generosidade que você está dizendo. Obrigado também. Nós temos outra outra notificação de R$10. E o Gen disse que estamos ganhados aqui. Então, o Gen disse que todos possam concordar com isso. Especialmente com o quanto perto esta ruta está chegando. Agora o Curly vai vir aqui e pegar a próxima espada. Essa espada é um pouco melhor que a nossa atual. Ela quebra paredes também. Mas acho que a gente nem usa ela para quebrar paredes nessa categoria. Que as unica que precisa, se não me engano, é de... Upgrade de vida. E não tem upgrade. No N%, só no 100%. É incrível. Eu nunca teria esperado, mas esse é o primeiro. Eu realmente gostaria. E, sim. Outra coisa é o Snake. Eu realmente desejo que ele pudesse falar. Mas é muito tarde onde ele está. Então, ele está sendo desenvolvido. É claro. É difícil falar em jogos. Mas o jeito que o Snake está jogando, ele poderia fazer. Absolutamente. Sim. Nós estamos usando cerca de 95% de nossos brains agora. Aqui vai ter outra luta nesse observatório. Nessa luta, o Curly vai desbloquear um poder chamado de Mega Freeze. Aí esse Mega Freeze, ele vai ativar uma vez. E é basicamente um... Um... Um Rapid Fire. Ele vai matar vários inimigos de uma vez. Então, é bem útil nessa run. Ele vai desbloquear aqui quando matar mais alguns inimigos. Precisa de mais uma areia. E agora ele vai usar o Mega Freeze e vai matar esses inimigos bem... Bem rápido. O Mega Freeze. É a primeira vez que nós temos isso. Porque nós finalmente eliminamos todos os inimigos. Então, nós vamos matar os inimigos bem rápido que possamos. Espero que ele não nos bloquee. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Ele conseguiu matar vários aqui. Não todos. Mas ainda... Ainda foi... Foi bom aqui. Agora ele vai quitar o jogo de novo quando salvar ali, eu acho. O que tá, ou então ele vai morrer. Ok. Isso é pra Pharah... Pra carregar a Pharah nessa área aqui. Acho que ele vai morrer mesmo. Ele vai morrer aí. Aí quando ele respawnar, a Pharah já vai tá aqui. Agora ele vai fazer um skip aqui. Ele vai subir nessa coluna. Descer pra esse corrimão. E fazer um all run direto pra aquele lugar ali. Aí agora ele vai subir meio que reverso nessa área. Porque você não... Não é pra você subir aqui. Só pra descer. Mas ele vai subir aqui com esses... Com essas colunas. E ativar a próxima área. A parte mais difícil do observatório eu acho é a primeira luta. A luta que tem aqui. Mas se você dominar o Megafreeze aí... É bem simples. Então ele vai descer aqui agora. Antes ali ele tinha morrido. Ele era pra carregar essa área viu. Porque se ele não morresse aqui ia ter um void já. E não ia dar pra fazer progresso. Então ele vai descer. Nessa próxima área aqui tem um skip bem grande que, bom, não é tão grande assim, ele salva uns 30 segundos, se não me engano, mas é tipo de uma área bem lá do começo do jogo, antes da luta com o pai. É parecido com ele, você corre em cima de um, você faz um all run nessa palmeira aqui, e se você pular de parede em parede, se você pular entre a palmeira e a parede você consegue subir ali direto. Mas, isso é bem consistente, então acho que nenhum dos runners vai fazer isso. Eles vão fazer do jeito alternativo aqui, que é fazer um all run nessa palmeira, e subir nessa ledge aqui. E ir por esse outro caminho. O Snake também está fazendo desse jeito. Movimento bem legal aqui. Sobe nesse corrimão e já faz o all run direto para aquela parte ali, como o Snake fez aqui agora. E agora, para o Curly BC, ele vai ter que fazer esse all run aqui. subir nesse corrimão, fazer outro all run, para cair ali direto sem levar dano. É um pouco preciso, eu tenho que praticar um pouco para conseguir fazer consistentemente. Emoji de escolha. Ou, você sabe... Eu ainda estou... Eu ainda estou... Eu estou meio que um boomer quando eu come ao... Como o Snake está tentando. Eu não sei muitos dos nomes. Eu sei... Um... Hogic. Eu sei o Hogchamp. Um... Kappa. Low... Não, mas não muito bem visto, mas... Não sei. Mas são alguns bons para mim. Eu também me sinto como um boomer, mas... Eu sei o que eu sei. Agora ele conseguiu. O Snake... Desceu ali... Mas ele perdeu um pouco de tempo tentando. Bom... Então vamos começar a... Prisão. Agora o Curly está chegando na prisão. Que é a próxima raiva. Que é... Que utiliza um... Que utiliza um... Que... Que não é um glitch. Mas honestamente... Que... 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 de antes mas isso não vai ser para matar os inimigos ele vai ele vai ficar em cima do botão ali que abre a próxima porta e ativar o mega frizz e aí quando ele acertar o inimigo que tiver numa distância específica a porta vai continuar aberto e aí ele vai ter como passar para a próxima área sem terminar essa luta aqui um bocado de tempo o que ele está chegando aqui no no fundo da prisão e vai pegar essa essas areias aqui para recarregar subir naquele botão ali e ativar o mega frizz ele vai vai acertar um inimigo algum inimigo que tiver distante tipo aquele ali ele conseguiu o trick e a porta vai ficar aberta sem precisar terminar a luta e mover mover a caixa para cima daquele botão ali essa próxima parte é um pouco chata porque tem os inimigos os morcegos e esses morcegos quando você tiver subindo em alguma led e esse tá claro uma vez você vai você vai cair então vai ter que eles vão ter que evitar esses morcegos o máximo possível tem dois jeitos você fazer isso você pode atacar eles quando você ataca eles recuam um pouco ou então você pode ir direto e torcer para eles não te atacar como o curly está fazendo aqui agora eu acho que eu não faria desse jeito não mas mais rápido ele conseguiu de primeira o snake também está fazendo esse esse método acho que eles praticaram bastante isso aqui agora o curly está chegando na próxima área ali que é o pátio esse pátio aqui você pode você tem que você pode pular essa luta aqui eu não preciso fazer ela e chegando nessa parede aqui você vai fazer um all run e ir direto para aquela plataforma ali em cima parece que não tem como mas na verdade se você fizer um all run máximo você consegue pular lá um pouco complicado então vamos ver se o curly consegue aqui depois de algumas tentativas o snake conseguiu de primeira então agora ele está um pouco na frente o snake vai mover essa caixa aqui para esse botão e vai abrir a porta para a próxima área ali o snake vai mover essa caixa aqui para esse botão e vai ser bem a lado o senhor vai levar duas e vai se você vai levar dois e vai levar duas Weber e vai levar duas e vai levar uma vida e vai levar você ele está tendo um pouco de azar ali, até a Pharah morreu e o Snake já está chegando aqui no elevador nesse elevador vai ter uma luta aqui basicamente ele vai usar o Megafreeze duas vezes, uma vez aqui no começo foi o motivo de ele recarregar as alias ali ele vai usar uma vez, aí vai matar alguns bichos, recarregar as alias de novo e usar outra vez que é o jeito mais rápido de terminar essa luta aqui é que ele vai matar o máximo que ele conseguir um número razoável aqui agora ele vai matar uns oito bichos para recarregar os nanks de lua ali e conseguir fazer outro Megafreeze esses novos bichos azuis aqui, que são tipo uns guardas grandes você também não pode pular por cima deles, que nem os outros bichos azuis então você tem que derrubar eles com um torpedo acredito que também não tem como dar um power attack neles, porque eles bloqueiam mas o torpedo é o suficiente um normalmente ele vai entrar em aprendiz tem que terminar aqui a luta agora ele só vai esperar até o elevador subir aqui ele vai fazer esse pulo pra esse corrinão aqui ele tentou, mas não conseguiu, mas se você pular naquele corrinão ali, você tem mais chance de não dar essa mecaninação quebrada do príncipe ali então você consegue ativar aquela alavanca de boa o curl ele conseguiu aqui, então ele vai não vai quebrar a maçã e agora eles vão chegar na ampulheta e aqui vai ter uma cutscene de uns 3 minutos então eu vou usar esse tempo pra pegar um pouco de água do problema não é volto não é volto E aí Sim, como Brock Lee, que ele jogou um legato. Exatamente. Ele jogou um legato. Não é muito de um naruto, mas... Eu amo como pura animada ele é. Ok, eu vou lá. Ok, então, vamos lá. Então, nós dois juntos, que é... Um, unskiparable cutscene Which is like one of the barriers to running this game at fast We don't know a way to skip this We've never figured it out The only way to skip it would be because mod it Which is not allowed So, we just hope it will be It's almost 2 minutes or 2 minutes So if you have any donations You can leave it on YouTube and that would be a fantastic time So there are no donations at this time But if someone is hearing that in Bitch Chat and says that não é o que eu digo para não fazer isso. Em outras palavras, você pode pegar essas alternativas. Lembre-se de selecionar os incentivos, nós estamos bem perto com aquele sangue de sangue, sem sangue de sangue de sangue. Estamos em cerca de 1.357 dólares por isso, por isso, em 1.600, então, apenas cerca de 150 dólares. Bom, o que você ainda está rolando, né? E depois dela, a gente vai chegar... a gente já está quase chegando na... no final do jogo. Vai ter essa sequência de sonhos aqui, próximo. Oh, não... Oh! Então, não buff nos personagens. Então, é mais difícil. Sim. Desculpa, eu não entendi. Sim! Isso seria interessante. Nessa próxima área aqui, a gente vai ter que passar por um bocado de portas para poder progredir. A ordem é determinada. Então, na verdade, você consegue saber qual porta é a certa quando você ouvir uma goteira. tipo, quando você estiver de frente de alguma porta e tiver uma goteira, ela é a porta certa. Mas tem também uma ordem determinada, então você só pode... você pode só decorar qual é a ordem e ir direto. Eu já decorei. Eu já decorei. Então, preciso ouvir o áudio do jogo. Que é bom. Então, a ordem é... você vai direto. Na primeira pauta, você já se segue direto. Então, como você pode ver, o Snake cai um pouco. Mas eles se sentem... Se você é um filho que joga esse jogo, tem uma música estranha, você vai correr por cima, você vai... 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 você vai correr por cima... Corre direto primeiro e vai pra porta da... da... direita. E agora ele vai duas pra esquerda, se não me engano. E depois... vai atravessar e ir pra porta da... esquerda. E agora ele vai subir pro próximo andar. Você vai caminhar quatro pra direita, depois dois para a direita e quatro para a direita e já vai poder ir para a próxima área. O Snake terminou o puzzle aqui, e agora a gente está sem arma nenhuma. Se você prestar atenção na história, Pharah pegou essas armas, então a gente vai ter que arranjar a espada de novo. Na verdade aqui, o que a gente tem que fazer é pegar essa próxima arma, uma espada aqui que é a melhor espada do jogo, ela mata os bichos de um hit só, mas a gente vai esquipar ela. O que a gente pode fazer é mover esse espelho aqui para esse canto, subir nesse corrimão, depois subir no espelho, andar um pouco nesse corrimão e dar um roll ali para ir direto para aquela próxima parte ali. então você vem aqui e quando ativa essa cutscene, você na verdade ganha a espada que você tinha de novo, por algum motivo que eu vou explicar. Aí você já vai ter aquela espada que você tinha antes, então tem como pelo menos se defender. e a gente vai usar isso só para os morcegos que vai ter ali na frente. e aí você vai ter um tiro para passar agora sem a sucesso para que eu venha de fazer e aí você vai ter que tirar esse prazo para fazer a espada. A espada é necessária, porque no game eu vou 360 de ärro, que vale para o que eu fiz. Não é sem tempo? E é, então, eu vou passar a espada que eu aniversário deixou uma espada. E aí você vai assistir a espada, um, 4, 3, 3, 4, 12, 12, 12, 13, 18, 18, 18, 19, 21, Aqui em cima desse lugar aqui, vai ter um skip também. O Andrew Snake tá indo. Tentando desviar os inimigos. Ele vai pular meio que naquele arco ali e subir aqui nessa LED direta. Aqui ele vai pular nessa parede e auto-targetar aquela coluna ali. Aqui ele vai entrar num ângulo bem preciso pra fazer um jump. Ele vai pular dessa parede pra um hitbox bem pequeno que tem aqui e fazer um all run pra próxima parte ali. Isso salva mais ou menos uns, não sei, uns 2 segundos? Mas eu gosto de fazer de outro jeito que é mais que o sprint também. E só salva 2 segundos esse método aqui que o Snake fez. Essa área é bastante nervosa para todos os runners. Porque se você não tem um dagger, você não pode reencar. O checkpoint mais próximo é antes que os inimigos saem. Então você não tem que ter que fazer isso. O checkpoint que nós vamos fazer, que faz ele quase lá, é o botão no fundo daquela corrente. Então você tem que fazer isso. Nessa próxima torre aqui, onde o Snake tá chegando, vai ter uns morcegos bem chatos. Você não quer matar todos porque isso vai levar algum tempo. Então vai ter que dar uma espadada de vez em quando pra fazer eles recuarem. Se eles te atacarem uma vez, você cai da escada e morre. Então é bem assustador aquela parte ali. Assim, eu esqueci de falar também que você não tem a dagger nessa parte aqui. Então se você morrer, não tem como voltar no tempo. Então se você morrer aqui é bem ruim. Eu... 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 Agora o Snake tá chegando aqui, na... Um das últimas lutas do jogo. Vai ter essa luta aqui com vários inimigos. E depois dessa vai ter o último boss do jogo, que é o vizir Então quando o Snake chegar aqui na próxima área, é aquela espada lá que a gente skipou Ele vai conseguir ela aqui, então vai ter como matar esses inimigos Quando você entrar aqui, você vai automaticamente ganhar essa arma aí Essa luta é um pouco longa, você vai ter que dar muitos torpedos nesses bichos E é um pouco chata também, eles gostam de bloquear E aí, final fight Esse área, eu estava jogando lá e eu já dei a STD para esse área Então eu não sei se você já ouviu, que eu fiz para o próximo Então eu não sei se você já ouviu, ela só vipeu Então, a gente vê que está conseguindo aqui uma luta decente, teve muitos bloqueios Agora teve muitos bloqueios Mas é como essa luta é mesmo Quando esses inimigos estiverem no meio da animação de te atacar, você pode atacar eles direto sem dar torpedo e eles vão morrer Então, tem como tirar proveito disso também Como esse fez aqui, você pode atacar ele direto e ele vai morrer Então, tem um bloqueio Agora o Snake terminou a luta Então ele já vai para o último boss do jogo Esse boss A luta é bem simples Vão ter umas Vão ter umas 3 fases dele A primeira você vai usar o Mega Freeze E vai dar vários combos nele A segunda você Vai pular por cima dele A espada E repetir E a mesma coisa na terceira Mas nessa luta tem que tomar cuidado Porque o Vizir gosta de bloquear Quando você pula por cima dele E gasta muito tempo se ele fizer isso Eu amo que o Vizir está na segunda fase O Vizir já bloqueou ele uma vez Então Não é a melhor luta Se tem que fazer essa luta sem ele bloquear na mesma vez Que é De jeito perfeito E agora ele está na última fase E depois que ele terminar a terceira fase Ele vai atacar o Vizir Uma vez Ele vai ter uma cutscene Opa Caiu o stream aqui Mas sim Depois que ele atacar o Vizir Vai ter Vai ter uma cutscene E depois Ele vai dar Uma daga Duas espadas E uma daga E isso vai Matar o Vizir Já E vai ser tempo E aí E aí E aí Obrigado.